Olá pessoal, eu sou William Santos, sejam todos bem-vindos ao canal Williams Celulares. Neste vídeo pessoal, vou ensinar para vocês como remover a conta Google dos aparelhos da Samsung que estão com as últimas atualizações. Lembrando que o modelo que eu estou usando aqui é o Samsung Galaxy S7 Edge. Esse procedimento é válido para outros aparelhos também. Tenta no seu modelo, se der certo, deixa nos comentários para a gente. Pessoal, lembrando que esse procedimento aqui não precisa de PC e você não precisa fazer downgrade. O procedimento é completo no aparelho. Nós vamos precisar apenas, pessoal, que você tenha um chip e que você tenha acesso à internet. Isso pode ser através do chip que você vai usar para fazer o procedimento ou através de uma rede Wi-Fi. Mas de qualquer maneira você vai precisar de um chip porque a gente vai fazer uma ligação com o aparelho aqui. Tá legal? Pessoal, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, faça sua inscrição no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Assim quando a gente postar novidade aqui você é notificado, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. O aparelho está bloqueado, como vocês podem observar. E a gente não consegue passar dessa tela de bloqueio sem confirmar a conta Google, tá? Então a gente vai voltar para fazer o desbloqueio. Nós vamos voltar. Lembrando, pessoal, que é bom e interessante vocês terem também a chave de retirada do chip porque vocês vão precisar tirar o chip rapidamente, tá? Nós vamos fazer uma ligação e retirar o chip rapidamente, tá? Ó, nós estamos na tela inicial. O que nós vamos fazer? Nós vamos tocar na tela primeiro com dois dedos para que ele ative o modo Talkback, tá? Ó, vou tocar com dois dedos, eu toco e seguro até ele ativar o modo Talkback, ó. Vou tocar. Para ativar o modo de acessibilidade, eu vou continuar segurando a tela com dois dedos. Até esse estado final do nosso. Joia! Ativou o Talkback, tá vendo que ele dá essa tela aqui, ó? Essa tela aqui é aquela que já não permite fazer o L mais, tá? Nós vamos avançar todas essas etapas aqui, ó. Lembrando que no modo Talkback eu dou um toque para marcar e dois toques para executar, ó. Vou dar um toque, ó, um toque, ó. Pronto, ó, ele concluiu aquela etapa, tá? Concluiu aquela etapa, o que nós vamos fazer agora? Lembrando que ele ainda tem que estar no modo Talkback, tá? Nós vamos em chamada de emergência, tá? Um toque. Dois toques para abrir. Ó, aqui que eu falo para vocês, ó, ele tem que estar com o chip, tá? Tem que estar com o chip para poder realizar a ligação e a chave para que você possa remover esse chip. Nós vamos digitar aqui, um, nove, zero, tá? Um, marco, ó. E dou dois toques para executar. Nove, eu marco. Dois toques para executar. Zero. Dois toques para executar. E a mesma coisa no símbolo de ligação, tá? Pessoal, quando eu fizer a ligação aqui, ele vai dar uma opção aqui do lado de mais. A gente vai tocar rapidamente na opção mais. E assim que ele abrir a tela da opção mais, nós removemos o chip, tá? Ó, prestem bem atenção agora que tem que ser rápido aqui, ó. Ligou, ó. Pronto, toquei. Eu já removo o chip, ó. Tá vendo? Removi o chip, tá? Posso deixar ele do lado aqui até, ó. Tá vendo? Ó, removi o chip. Aqui eu posso dar ok nessa tela, ó. Dou um toque. Ok para fechar. E nessa tela aqui agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou... Vou digitar qualquer número. Só que agora eu já posso desativar o modo Talk Back. Tá vendo que ele deu para mim as opções de contato, locais e recentes ali? Eu já posso desativar o modo Talk Back nessa tela, tá? Ó, como que eu faço isso? Toco três vezes na tecla Home, ó. Bem rapidinho, ó. Ó. Toquei três vezes e desativou. Maravilha. Tô nessa tela aqui agora. O que que eu vou fazer? Vou digitar qualquer número, pessoal, tá? Ó, vou digitar aqui, por exemplo, ó. Qualquer número. Ele dá a opção para mim, novo contato. Tá vendo ali? Eu vou tocar em novo contato, ó. Toquei em novo contato. Ele pede um nome para esse novo contato. Eu posso pôr qualquer coisa, tá? Ó. Colocar qualquer coisa aqui, tá? Esse contato, ele vai ser salvo. Vou rolar essa página aqui, ó. Até o final dela. E tem a opçãozinha aqui, ó. Ver mais. Tá? Vou tocar. Tocou em ver mais, pessoal. Ele abre uma lista aqui para mim. E tem a opção aqui, ó. Site da web. Eu vou adicionar site da web, ó. Mais. O que que eu vou digitar aqui? Eu vou salvar aqui, pessoal. www.youtube.com Ó lá. www.youtube.com Tá? Maravilha. www.youtube.com Jóia. Eu volto aqui um pouquinho. Perfeito. Eu clico em salvar, ó. Tá vendo ali, ó. Digitei www.youtube.com E eu clico em salvar. Ó. Vou clicar em salvar. Perfeito, ó. Ele salvou para mim esse contato ali, ó. Tá vendo? O que que eu faço aqui agora? Cliquei em salvar. Ele voltou nessa tela. E eu clico aqui, ó. Na opção voltar aqui em cima. Volto. Jóia. Voltou. Ele voltou na última ligação que eu fiz. Eu vou aqui, ó. Em contatos. Maravilha. Em contatos agora, eu vou rolar essa lista. E tem aqui, ó. O número que eu salvei, ó. Tá vendo, ó. Ó. Tem o número que eu salvei. O que que eu faço? Eu vou clicar nesse número que eu salvei. E vou em detalhes. Jóia, ó. Aqui ele pede permissão. Eu vou permitir. Aqui, pessoal, ó. Vocês vão poder observar que aqui, ó. Ele dá o site do YouTube pra mim, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Que você precisa ter internet. Eu vou clicar. Ele vai abrir o YouTube pra mim, ó. Tá vendo? Abriu o YouTube. Pede pra atualizar. Eu clico em agora. Não. Não é necessário. Perfeito. Eu já tô no YouTube. Aqui, pessoal, que vocês vão precisar de internet. Caso você esteja usando uma rede Wi-Fi, perfeito. Você não precisa devolver o chip. Se você, é... Não estiver usando Wi-Fi e vai usar um chip com internet, você devolve o chip pra que ele já dê internet e você consiga passar dessa parte aqui. Tá legal? Ó. Então, nessa parte aqui, o que que eu vou fazer? Tá vendo aqui em cima que ele tem um homenzinho? Nós vamos clicar, tá? Alguns celulares, geralmente, dão três pontinhos aqui. Você clica nos três pontinhos e é a mesma coisa. Tá bom? Aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte agora. A gente tem a opção agora, ó. De termos e política de privacidade. Vou tocar. Ó. Abriu aqui, ó. Termos e política de privacidade. Tá vendo que ele abriu o Samsung Internet? Pede pra atualizar. Não é necessário. Você clica aqui, ó. Lembrar depois. Perfeito. Eu já estou na barra de navegação do YouTube. E é isso que eu queria. Agora eu venho aqui, ó. Na barra de navegação. Na barra de navegação, agora, eu vou pesquisar por firmware stockroom, tá? Ó. Firm. Wear. Ó lá. Se eu digitar firmware lá em cima, ó. Ele já aparece a palavra stockroom ali pra mim, ó. Tá? Carregou o stockroom. Maravilha, ó. O Google fez essa busca pra mim. É... Ele deu esse site. Reportou esse site aqui pra mim, ó. Esse site que eu quero. Então, eu vou clicar no site pra abrir. Cliquei. Abriu o site. Eu vou rolar essa página do site aqui, ó. Até onde eu tenho a opção FRP Bypass. Tá vendo aqui? Vou tocar nessa opção FRP Bypass. Toquei e abri essa página aqui. Eu vou rolar um pouquinho mais pra baixo. Ó. Tem estas duas opções pra download. Eu vou baixar esses dois arquivos, ó. Primeiro o FRP definitivo. Depois o config APK. Então, eu vou tocar no FRP definitivo. Ó, ele vai dar aqui pra fazer download. Eu clico em salvar. Tá? Salvar. Joia. Agora eu clico em config APK. Cliquei. Mesma coisa. Ele pede pra salvar. Vou salvar. Ele dá a opção abrir arquivo. Eu vou clicar em abrir arquivo. Tá vendo? Abri o arquivo. Eu vou em configurações. Tá? Porque ele vai pedir permissão pra que eu instale esse arquivo, ó. Vou clicar aqui, ó. Permitir desta fonte. E vou tocar aqui em cima, pra voltar, ó. E vou instalar o arquivo configurações. Tá? Ó, tá instalando. Acabou de instalar. Eu clico em abrir. Perfeito, ó. Já me deu acesso às configurações do aparelho. Deu acesso às configurações do aparelho, pessoal. Aqui em configurações, a primeira coisa que a gente vai procurar é os administradores do dispositivo, tá? Isso geralmente é em segurança. Aqui, ó. Tela de bloqueio e segurança. Ó, no caso do S7 Edge, alguns outros aparelhos de Samsung, você rola. Tem a opção Outras configurações de segurança. Em Outras configurações de segurança, nós procuramos. Isso daqui, ó. Administração do dispositivo. Ó, apps do administrador do aparelho ou administradores do dispositivo. Nós vamos clicar. Tá vendo que tem um aplicativo ativo ali? Ó. Nós vamos desativar, ó. Marcar. E desativar. Perfeito. Feito isso, eu posso voltar. Volto novamente até a tela de configurações, ó. Ó. Estou na tela de configurações. Vou agora em aplicativos. Abrir aplicativos. Abrir aplicativos. Clico nos três pontinhos. Ó. Nos três pontinhos aqui, eu tenho a opção mostrar aplicativos do sistema. Vou tocar neles. Perfeito. Vou rolar essa página, pessoal. Até o G. Tá? Aqui, ó. Em ordem alfabética, eu vou rolar até o G. Aqui, ó. Em G. Em G, nós vamos procurar por gerenciador de conta Google. Tá? Gerente de contas Google. Perdão. Ó. No meu caso aqui, ó. Ele não tem gerente de contas Google, tá? Quando não tem, não tem problema. Nós vamos para o próximo aplicativo, que é o Google Play Services. Se no seu aparelho tiver gerente de contas Google, você pega e desativa também gerente de contas Google. Mas, no meu caso, como não tem gerente de contas Google, eu vou desativar apenas o Google Play Services. Ó, eu vou abrir. Abriu o aplicativo. Eu vou forçar parada primeiro. Ó. Forçar interrupção. E clico em desativar. Desativar. Feito isso, pessoal. Posso voltar. Volto mais uma vez. Tá? Ó. Vou voltar novamente. Por quê? O que eu preciso? Eu preciso agora... Ó. Tá vendo que eu voltei na tela de downloads aqui? Tá? Voltou aqui, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí. Ó. Rolar a página, tá? Até que ele dê essa opção favoritos. Por quê? Tá? A gente precisa acessar favoritos. Ó. Aqui. Cancela. Tá vendo? Ele pede para entrar. Não precisa. E cancela. Nós vamos acessar histórico. Histórico de downloads, tá? Caso você consiga acessar armazenamento para acessar downloads, também não tem problema. É a mesma coisa, tá? Eu só mostrei um atalho para vocês. Opa. Volta. Agora, nós vamos fazer a instalação do FRP definitivo. Próximo. Instalar. Esse aplicativo foi aquele primeiro que a gente baixou. Lembra do site? Então, ó. Instalou o FRP definitivo. Nós clicamos em abrir. Clicou em abrir? Ó. Ele dá essa telinha. Eu posso voltar. E vou de novo aqui, pessoal. Configurações APK. Tá? Eu vou abrir ele de novo. Instalar. E vou abrir. Perfeito. Abriu agora. O que eu vou fazer? Vou adicionar uma conta Google. Então, eu vou procurar por contas. Aqui, ó. Nuvens e contas. Abrir. Contas. Tá vendo que aqui não tem conta nenhuma? Eu vou adicionar uma conta. Adicionar uma conta Google. Vou tocar. Tá? Lembrando que sempre que ele tem que estar com a internet, tá? Caso você esteja usando o chip com a internet, pode devolver o chip ali com o aparelho ligado. Não tem problema. Pode ficar tranquilo. Aqui, pessoal. Nessa tela agora, a gente vai colocar uma conta Google válida. Lembrando que aqui você tem que lembrar da conta que você tem, tá? Lembrar do e-mail e da senha. Se você quiser criar uma nova conta, não tem problema também. Só que o processo é um pouco mais complicado e demorado. Eu aconselho que você tenha uma conta Google para usar aqui. Eu vou colocar aqui uma conta Google que eu já tenho somente para esse serviço. Perfeito. Coloquei a conta. Ele já fez a verificação e pede a senha para mim, tá? Viu que a conta existe e pediu a senha. Então, eu vou digitar a senha. Perfeito, pessoal. Coloquei a conta, coloquei a senha. Ele já dá essa opção aqui, ó. Concordo, tá? Então, vamos concordar. Aguardo. Ele dá esse errinho, tá vendo? Eu clico aqui, abrir o aplicativo novamente. E perfeito. O aparelho já adicionou a conta. Eu vou voltar. Volto mais uma vez. Até a tela de configurações, tá? E vou fazer o seguinte agora. Eu vou desfazer o que eu tinha feito já hoje. Então, primeiro eu vou lá em segurança, tá? Aqui, ó. Tela de bloqueio em segurança. Procurar por administradores do dispositivo. Neste caso aqui, ó. A gente vai até outras configurações, tá? Outras configurações. Administradores do aparelho, ó. Tá vendo? Vou abrir. E agora eu vou ativar, ó. Vou marcar, ativar. Ativou. Volto. Volto novamente. Volto até a tela de configurações. Vou até aplicativos agora. Ó. Vou abrir aplicativos. E vou ativar os aplicativos que eu tinha desativado antes, tá? Cadê? Ah. Mostrar sistema primeiro, tá? Ó. Aplicativos. Ó. Mostrar aplicativos do sistema. Aí sim, ó. Vou procurar por aqueles aplicativos que eu desativei, tá? Aqui, ó. Google Play Services. No meu caso, eu desativei apenas Google Play Services, tá? Se você desativou também gerente de contas Google, ativa também gerente de contas Google. Vou clicar e vou ativar. Jóia, ó. Ativou. Eu posso voltar aqui. E aqui, pessoal, eu já posso fazer o seguinte, ó. Eu já posso reiniciar o aparelho, tá? Ó. Vou apertar o botão de liga e desliga e vou reiniciar o aparelho, tá? Caso o seu aparelho não tenha a opção reiniciar, tem apenas a opção desligar, não tem problema. Você desliga e depois dele desligado, você aguarda uns 10 segundos e liga o aparelho. O processo é o mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Ó, pessoal, o aparelho já reiniciou, tá vendo, ó? Acabou de reiniciar. E agora nós vamos fazer as configurações padrões do Android, ó. Iniciar. Ó, aqui ele deu a opção próximo, tá? Vamos avançar. Já nós temos que concordar com os termos. Conta adicionada, perfeito. Próxima. Ó, backup, próxima. Ele deu que tem um backup encontrado, tá? Ó. Aqui, ó. Ó, você rola essa página e ele dá a opção pular, tá? Pular. Não restaurar. Finalizar. E o aparelho já está desbloqueado. Mas vocês vão perceber que aqui em cima, geralmente, ele dá um errinho, tá vendo? O que a gente faz? Nós vamos restaurar as configurações de fábrica do aparelho agora, tá? No nosso caso, desse aparelho aqui, a gente vai abrir aqui e vamos restaurar as configurações de fábrica, tá? Sobre o telefone, tá? Vou rolar. E tem a opção restaurar aqui, ó. Restaurar padrão de fábrica. Redefinir. Apagar tudo. Perfeito, pessoal. O aparelho já reiniciou. Agora, é só a gente fazer as configurações padrões do Android, tá? Como vocês podem observar, ele não está conectado à rede nenhuma. Estou sem o chip. O chip está aqui do lado. E mesmo assim, ele já dá para a gente a opção próxima aqui, ó. Para que a gente possa avançar sem a necessidade de uma conta. Ó, aparelho desbloqueado, tá? Desbloqueio total e completo. Vou abrir configurações para mostrar para vocês o... Aqui, sobre o dispositivo. Qual a atualização que ele está. Ele está com o Android 8.0.0, tá? Binário 3, tá? Esse aparelho aqui já está com o Binário 3, tá? E patch 1º de setembro de 2018. Tá legal? Aí, pessoal. Desbloqueio foi feito com sucesso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, mais uma vez, que testa no seu aparelho. Se der certo, deixa nos comentários para a gente, tá? Deixa aquele joinha esperto para a gente também. Isso ajuda bastante. Tá legal? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.